Paz do Senhor, igreja, quem tem a bíblia, então abra sua bíblia, Abacuque capítulo 3, o versículo de número 2, que diz assim o texto sagrado, ouvi Senhor a tua palavra, e temi a viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia, amém. Abacuque, esse profeta, nascido na região de Sião, Jerusalém, e o amor, o amor que ele tinha por aquela obra, que foi tão tremenda, que marcou anos, a construção em Jerusalém. E eles estão debaixo de uma notícia iminente, que a destruição iria chegar, não tinha escape para eles. E nós observamos que ele na oração, ele pede ao Senhor para avivar, tornar, a dar vida para aquele povo. O povo estava morto na presença do Senhor, uma nação que viveu o auge, um povo que teve a glória do Todo Poderoso no meio deles. Mas nós não somos diferentes a eles também, porque nós sabemos o dia que a glória desceu em nós, em nossas vidas também. Você deve lembrar, como foi a mensagem de ontem, do batismo do Espírito Santo, de como você andava na presença de Deus, chorando, orando, andando, falando com o Senhor. É o auge, é o ápice espiritual da vida do cristão. Israel andou também. Nós vemos que na época que Salomão, ele assume o novo monarca em Israel, no quarto ano, ele começa a construir o templo, leva sete anos, e depois, no décimo primeiro ano, vem aquela magnífica obra, construção pronta, sacerdotes, todos no local, os cantores, músicos, tudo pronto no seu ali espaço. A festa pronta, irmão, 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Eu perguntei para um guia lá em Jerusalém, que eu tive a oportunidade de perguntar para ele, porque eu estava próximo ao templo, estava no Muro das Lamentações, que o Muro das Lamentações, para o judeu, é o amuleto, é o patuá deles. E eu perguntei, mas aonde coube essa multidão na inauguração? Ele falou, pastor, hoje o senhor olha para Jerusalém e o senhor vê, após o muro, construções, casas. Mas na época não, na época tudo era espaço livre aqui, que não tinha nada. Só tinha construção dentro da muralha, fora aí não. E veio o povo de todas as tribos, do norte, do sul, do leste, do oeste, houve aqui um acampamento aqui em volta, para festejar, para glorificar a Deus, pela construção desse templo. E segundo, é quase 4 milhões que estavam lá. Por isso que foi 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Se imagina que festinha, irmão. Aqui nós matamos um boi, já estamos dando glória a Deus e aleluia. Imagina lá. Irmãos, e esta festa linda? Aquele povo esperando. E de repente diz o texto sagrado, que Deus se agradou tanto daquele trabalho, se agradou tanto da dedicação, que eu imagino Deus, assim na minha fraca imaginação, Deus sentado no trono, e olhando o seu povo, porque a Bíblia diz que é propriedade do Senhor, como Ele está também nos observando aqui nesta tarde. Ele está recebendo o nosso glória a Deus, o nosso aleluia. Ele está recebendo o seu culto aqui. Não mudou, esse Deus é o mesmo. Eu imagino Ele assistindo aquela cena, irmãos. Tudo organizadinho, nos mínimos detalhes. A festa linda. Agora, de repente a arca, ela começa a entrar. E o texto diz, no 2 Cronica 5, que os cantores, os tocadores, começaram a cantar, a tocar. Você sabe o que aconteceu? Ninguém via mais ninguém, não, porque a glória, a glória, a glória desceu naquele lugar. Deus presente ali, irmãos. Que festa é esta? Que auge é este da presença do Senhor? Eu me lembro neste altar aqui, ó. Aqui neste altar. Eu trabalhava materialmente, um pastor, eu tinha um desejo, uma sede, como ontem eu senti a graça de Deus. O batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. E eu aquele desejo, aquele desejo, eu falei, ô pastor, o senhor não ora comigo para eu receber o batismo com o Espírito Santo? Se faz uma campanha comigo, faço. Que horas você vai trabalhar? Eu falei, eu vou trabalhar às sete, mas às seis, se eu sair daqui da igreja, dá tempo. Mas vai direto? Ele falou, eu vou direto. Aquela sede de receber o batismo com o Espírito Santo. Aquela vontade de ter a experiência do batismo com o Espírito Santo, que é bonito demais, né, irmão? O crente não se aguenta, né? Foi a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, três da manhã, o pastor, falou assim, amém? Falei, amém, pastor. O senhor falou comigo que vai te selar agora. Eu levei aqui, pegou o óleo, irmão, encheu a mão e meteu na minha cabeça. Quando meteu na cabeça, eu também não via mais nada. Não via mais nada. Comecei a pular nesse altar, que ia pular, pular. Não tinha ali aquela grade, ali era só pedrisco aqui. E eu comecei a pular, pular, pular e pular e sentindo a graça de Deus. Eu fui caminhando para a minha casa, que eu morava ali em cima, falando em língua de noite, aqui na rua, sozinho. Falei em língua estranha. Dando glória a Deus. Aleluia, língua estranha. Isso é coisa tremenda, irmão. O auge. A casa recebeu a glória. Israel também. A glória desceu. Mas o tempo vai dizer quem somos. Os dias. Vai passar os meses, os anos. De repente, aquilo que era bênção para eles, o auge ali da glória de Deus que desceu, foi mudando. Geração foi vindo, outra geração, a outra geração. Aquilo foi banalizando. Banalizando, banalizando. Que o sacrifício já não era mais o mesmo. Com temor. É, não é? Como é que está o termômetro aí? Ainda mantém? Ainda estamos mantendo o termômetro já? Está lá aquele pontinho lá embaixo. Porque quando começamos, quando recebemos, não tem tempo ruim para vir para a igreja, irmão. Não tem chuva. O carro estragou, vamos a pé. Não tem carro, vamos de ônibus. Não tem um, vamos de bicicleta. Porque é o auge da presença do Senhor. Mas Deus vai nos abençoando, irmão. O comodismo vai chegando. A preguiça vai batendo. Os cultos já não são mais o mesmo. Quando víamos para a igreja, já víamos orando aqui no altar. Na beira do altar já chegava chorando na casa do Senhor. Hoje é celular, hoje é conversa, hoje é rodinha para falar dos outros. Cadê a obra de Deus em nossas vidas? Cadê o Espírito Santo? É assim, vai passando. Israel também passou. Aquilo que antigamente é o sacrifício, era pegar o melhor que tinha. Pegar a melhor ovelha. Pegar o melhor boi. Mas o que tem aí? Ah, tem um cego aqui. Ah, leva lá, leva lá isso aqui mesmo. Leva lá, leva lá, leva lá, leva lá assim mesmo. É assim a vida do crente, irmão. Camada, quando tem saúde, não quer vir para fazer a obra, não. Agora, quando está cego, quando está aí coxo, está aí de bengala. O que é que tem aí, pastor? Tem nada não, irmão. Tem enquanto você está bem de saúde, você está aí, ó, forte. Aí Deus tem. Agora, de que estiver coxo, cego, aí o que você quer? Quer oferecer o quê? Aí conversa com essa, conversa com essa gente nova hoje, irmão. Vamos dirigir um trabalho lá? Ô, irmão, eu vou orar a Deus. Vai orar, vai ficar horas orando. Vai passar noites orando, meu irmão. A oportunidade de bater, você dispensou ela. Aí, quando você tiver coxo lá, sem um olho. Opa, então, o que tem para fazer? Não tem nada mais, não. Acabou. Vem enquanto você tem saúde. Saúde. O que é que tem? Ah, tem um coxo, leva lá. Aí o senhor só olhando. É, você não quer nada, né? Vocês estão fazendo tudo, de qualquer forma, né? Jeremias, entrega o meu recado lá. Leva a palavra para esse povo. Aí, Jeremias, no capítulo 21. Ele vai profetizar a destruição daquilo que já foi o auge. A capital espiritual. Acabou-se. Jeremias entrega o recado. Aí, vem o abacuque, irmão. Abacuque vem pedir vida. Senhor, torna da vida, Senhor. Tenha misericórdia aqui nesta tarde, meu Deus. Tenha compaixão de nós, meu Deus. Nos ajuda a voltar. Nos ajuda a voltar ao princípio. Aquilo que nós experimentamos. Que é a Tua graça. Que é o poder. Que é a oração. Que é o jejum. Que é o temor. Que é a leitura da palavra. Volta, meu Deus. Torna a vivar o Teu povo. Irmãos, o homem, o máximo que o homem pode fazer. O máximo, o máximo. Que a gente pode tentar fazer, promover. É um movimento. O homem, nós. É promover o movimento. Mas quem faz o avivamento aqui? É só ele, irmão. Se você não abrir o coração. Não clamar, não pedir. Não muda nada. Amanhã é a mesma coisa, irmão. Convenção vai embora. Os cultos vão embora. A nossa vida volta à rotina. Se não tiver aqui um propósito. Não pira nada. Não vira nada. Então, a morte estava ali. Abacuque. Como eu. Como nós. Como homens. Muitas vezes vamos interceder por alguém. E não sabemos o que Deus está tratando com aquela pessoa. Abacuque não sabia nada. Jeremias. Mas, Senhor, o Teu povo está aqui. É o centro. Jerusalém. Nossos pais viveram. E eu daqui, daqui. Aí vamos orar para alguém aqui. O Senhor tem misericórdia. Mas é Deus tratando, meu irmão. É Deus tratando. Não tem o que fazer. É você que tem que fazer. É você que tem que tomar uma decisão. É você que tem que ter um propósito. De mudança de vida. É você que tem que consertar. É eu que tenho que consertar. É nós que temos que consertar. Para Deus novamente nos avivar. Para Deus nos avivar. Depende de nós. Avivamento nós fazemos. Melhor dizendo. Movimento nós fazemos. Mas avivamento é só Deus. É só Deus. Glória a Deus que ainda. Você sente ainda. A graça de Deus. E tem isso aqui ainda na vida. Se você carrega. Você é sinal de vida. Tem vida ali. Tem vida ali. Tem vida ali. Ô Senhor. Torna da vida ali. Meu Deus. Torna da vida ali. Torna, meu Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Feche os vossos olhos. Se tem vida aí. Vai falar com Deus. Se tem vida aí. Vai falar. Abre a boca. Confirma. Ô de Aramandacá.